Olha aí, sardinha maquininha, moço. Ficou o filé de mais da conta. Moço do céu, aqui ficou boa. Olha aí o diferencialzinho. Fiz o... Botar o óleo. Aí aqui atrás, ó. Botei mais... Seguro pra cá, parafusado. Lá embaixo tem outro que sai pra lá. Aqui. Olha o que eu fiz. Soldei. Fiz aí, ó. É parafusado. Aqui do outro lado. Parafusado, tudo soldado lá pela frente. Aí aqui eu vim, ó. Uma soneca da Hilux. Aqui é a cruzeira da mesma Hilux. Aqui eu soldei duas barra chatas, furei. Ajeitei. Tá aí, ó. Já fiz um teste agora há pouco ali, moço. Agora pensa na máquina que ficou boa, sardinha. Encheu a concha até o último. E ganhou força, entrou no monte mesmo, entrou no chão, mesmo para dentro. Aí foi ralendo mesmo, com força mesmo. Agora ela ficou boa. Ficou melhor do que quando eu tinha a caixa de marcha ali na frente, ó. E não estralou. Eu botei ela no asfalto. E ela rodou as quatro rodas sem estralar. Sem uma pedir pela outra. Rodou mesmo tranquilo. Tanto da rotação de trás, foi da frente. E ficou boa a máquina, ó. Ficou boa mesmo. Enchei ela no barro ali. Fiz um monte de barro considerado agora ali, rápido demais. Só para comprovar, bicho. Ficou boa. Agora, essa bomba, tu tem que mandar outra para mim, que essa aqui não presta. Dez minutos ela aquece. E aí perde pressão. Aí eu vou botar o radiador, mas eu vou logo cancelar aquela lá. Que é aquela lá que está me dando trabalho, ó. Vou deixar só essa daqui da frente. Vou logo cancelar aquela lá e botar o radiador. Porque eu sei que ela vai me dar trabalho e eu tenho serviço para fazer na sua outra semana com essa máquina. E tu caça aí a bicha por isso, ó. E manda para mim que eu estou precisando dessa bicha, ó. Só está prestando da bomba agora. Agora eu vou ajeitar só os acessórios. Agora o diferencial está colocado, graças a Deus. Está boinha. Botei um carburador agora aqui, ó. Carburadorzinho de moto que eu uso nela. Botei, mói, ó. Chega e resfria aqui. Então dá para passar gasolina. Isso aqui é a água que resfria. E agora a bichinha está contando certinho. Na hora que trisca na partida ela funciona. Na mesma da hora e segura contando. Ela não estava segurando contando. Agora está filhazinho. Olha aí. Contando certinho. A boinha. A caixazinha, ó. A caixazinha de transmissão ficou boa. Ficou com força, boi. Essa caixazinha de transmissão da Curicica ali, ó. Da FM. Ficou boa. A minha que eu fiz também ficou boa. Só o filé. Tchau, obrigado.